Olá meus perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha onde eu estou, estou em frente à loja do Boticário e hoje eu venho mostrar aqui pra vocês todas as novidades, todos os últimos lançamentos daqui do Boticário. Estou aqui no Shopping Costa Dourada, nessa loja aqui do Cabo de Santo Agostinho, onde mora a minha cidade maravilhosa mas enfim, eu vou contar aqui tudo pra vocês e mostrar todas as novidades em relação a perfumaria, skin care enfim, reunir tudo aqui e vir mostrar pra vocês, tá bom? Espero que vocês curtam. Vou deixar a perfumaria por último e vou começar com skin care. O Boticário acabou de lançar uma linha de vitamina C, tá? A linha Botica Vitamina C, deixa eu mostrar aqui pra vocês ó, essa linha aqui, que ação antioxidante e iluminadora. Inclusive, eles me mandaram esse aqui ó, o gel de limpeza facial de vitamina C não testei, não testei ainda, mas eu vou usar, depois eu conto pra vocês o que eu achei. Lançaram também junto o Serum de vitamina C 10%, falam que vitamina C é muito bom pra pele. também lançaram o MUTO protetor gel creme, que é protetor solar, também FPS 50 e o creme hidratante antioxidante também da vitamina C, tá? Ó, esse aqui foi o último lançamento deles, de skin care Em relação a perfumaria, lançou o Hair Code Esse aqui ó, Hair Code foi lançado tem resenha aqui no canal, completinho pra vocês com o hidratante e tal ó, experimento de fragrância que evoca eu já distribuindo tudo aqui que evoca prazer, sensualidade e mistério aqui, eles estão distribuindo amostrinhas com cheiro, ai que legal né, eu tenho visto muito bonitinho ó tem um cheirinho aqui, vou até pegar um esse aqui é o lançamento, um dos lançamentos, né, da perfumaria do Boticário que é o Hair Code e abaixo dela também já temos outro lançamento que é da linha Melissa, que eu vou mostrar mais pra vocês que tá o tander dele aqui, completinho, ó coide-se bem Melissa maravilhoso aí tem aqui ó, gloss tem iluminador tem o sabonete líquido tem shampoo deveria ter condicionador também né mas enfim, eu pensei que tinha condicionador também mas não tem, é só o shampoo tem o desodorante, né, spray tem o hidratante de 400 e hidratante de 200ml tem o creme para os pés tem o levin, né, que é pra você utilizar antes da escova tem o body splash e também o creme para as mãos que é bem pequenininho aí também tem essa necessaire aqui rosinha da Melissa ó muito bonitinha e aqui está mais um lançamento do Boticário mas tem outros lançamentos também tem aqui o biscoito bolacha que já foi um lançamento bem mais antigo, né aqui também teve o EG Free Fire que é esse aqui que também tem resenha no canal ó esse aqui também foi um dos últimos lançamentos do Boticário tem o Finge Paradise né, Boticário 214 Finge Paradise tanto masculino quanto feminino é isso, gente os outros lançamentos foram esses aqui tá então lançou bastante coisa no Boticário também tem esse lançamento que eu esqueci de mostrar pra vocês esqueci de experimentar que foi em parceria com a Disney de Sofie e o Quasar esse aqui é pro Dia das Crianças tá e olha que coisa mais genudinha, gente novidades eu vou experimentar aqui e depois eu conto pra vocês aí tem da Mulan tem da Princesa essa daqui que eu não sei o nome tem essa daqui da Mulan e masculino tem do ai eu não sei o nome desse aqui também não mas enfim é do Leão, do Rei Leão e também tem do Stitch do Little Stitch aí a caixa é assim toda brilhosa toda bonita aí vem dois perfumes tá nessa caixa aqui vem dois perfumes tanto da versão feminina quanto da versão masculina ó muito bonita deixa eu mostrar a da feminina pra vocês ó muito bonito né gente e é isso esses são os lançamentos do Boticário tá confiram venham aqui na loja experimentar todos eles e esse é o vídeo gente espero que vocês tenham gostado agora bom gente deixa eu dar aqui um feedback pra vocês sobre esses da linha 100 tá com a Disney esse aqui dessa princesa aqui que eu não sei o nome é bem doce é bem doce é bem infantil ele é bem charopado sabe com bastante baunilha muita 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 baunilha tem algumas frutinhas vermelhas que me remete até um xarope de cereja sabe assim mas ele é bem abanilhado bem doce bem doce bem doce tipo uma vibe pink sugar bilhoma love e geodult sabe ele tem uma vibe muito e geodult esse da Mulan ele é bem floral bem 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 floral ele tem uma vibe meio floral branco um chipre tem um floral branco com um fundinho levemente amadeirado tem até uma pegada do Coco Mademoiselle por incrível que pareça esse aqui de infantil não tem nada tá é um perfumão perfumão floralzão bem a cara da Mulan mesmo né enfim já o do Leãozinho ele é uma pegada um pouco mais cítrica um pouco mais aquática é uma pegada também um pouco meio pós banho sabe um cheiro de banho um cheiro confortável bem gostosinho e o Stiti também tem essa mesma pegada só que um pouquinho mais adocicado tá então pros meninos são fragrâncias mais tranquilas mais usáveis assim pro dia a dia já os femininos já pras meninas são perfumes poderosos principalmente o da Mulan é um floralzão bem poderoso tá isso aqui é bem docinho bem infantil bem baunilha isso aqui é um floralzão tá bom já imaginou ter ou conhecer todos os perfumes aqueles perfumes mais desejados do momento pagando bem baratinho agora você pode com a Guido Decantes que é uma perfumaria online que tem todos os perfumes do mundo que você possa imaginar perfumes de nicho descontinuados nacionais perfumes contratipos lá você encontra de tudo quer conhecer aquele perfume tão desejado aquele perfume famosinho aí das redes sociais na Guido Decantes você pode vou deixar o link pro site no comentário fixado e tem o cupomzinho aí de desconto pra vocês e nas compras a partir de 250 reais o frete ainda é grátis então quer conhecer perfumes importados perfumes de nicho perfume no geral dá uma passadinha lá na Guido Decantes recomendo bastante pra vocês confiram lá ó ó ó ó ó ó ó ó